Fala galera, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de Astroneer. E bom galera, nesse vídeo aqui eu já tava pensando, vocês também falaram aí pra mim que tá fazendo um transporte, né? E vocês também me disseram que esses itens aqui ó, no chão, que seriam o oxigênio, entre outras coisas, eles podem tá desaparecendo, e vocês falaram pra mim não deixar eles no chão, né? Então a gente vai deixar aqui esses itens, pode ser aqui grudado aqui, depois a gente tá mudando de lugar, né? Bom, outra coisa também que vocês comentaram, é que dá pra puxar a base mais, né? Tipo aquele lugar ali dá pra puxar um pouquinho mais antes de fechar ela aqui. Então a gente poderia pegar essa resina aqui, peraí, aliás, vamos fazer um pouquinho mais aqui, pronto. Aí aqui a gente vai montar um transporte, depois a gente pega mais resina e monta um transporte ou outra coisa aqui. Eu ainda não sei exatamente o que a gente vai montar aqui, mas vamos voltar lá naquela caverna pra gente tá explorando mais algumas coisinhas, pegar algumas coisas desconhecidas pra gente tá habilitando depois. Mas vamos pegar essa resina aqui também pra gente poder melhorar aqui, aumentar nosso tamanho da base e ver se a gente consegue montar um transporte nesse vídeo, galera. Um transporte vai ser bem interessante pra gente. Vamos ver aqui, tem mais, tem mais, mais resina. Opa, acho que agora acabou, né? Tá, beleza. Eu acho que vocês tinham comentado que... Peraí, não lembro se é alt. Ah, não lembro, galera. Vocês comentaram aí que eu poderia... Ah, é alt mesmo. O alt eu devolvo o chão e a gente pode tá colocando aí, meio que voltando ao normal do chão. Olha que legal. Então a gente pode tá cavando, né, pra obter os recursos e depois a gente volta a coisa, volta aqui pro normal, entendeu? É bem interessante. A gente pode tá modelando várias coisas, né? Vamos coletar aqui mais um pouquinho de resina. Eu vou precisar mesmo a resina de alguma forma. Deixa eu fazer mais uma aqui. Beleza. Ok, beleza. A gente montou já muita resina. Vamos descer lá embaixo, então, pra gente tá vendo se tem mais algum recurso. Opa, tem que tomar cuidado. Eu não sei se eu levo um dano muito forte aqui, é daqui. E tá carregando o mapa, ok. E vocês disseram que aquele verde que é o que solta veneno. Então é aquele lá, ó. É aquele negócio lá que vai soltar veneno, galera. Aqui a gente tem um pouquinho de malaquita. Que barulho é esse, mano? Eita. Caramba. Tá, vamos colocar aqui mais uns cordões. Porque, querendo ou não, eu preciso ter ideia de onde a gente tá. Pera aí. Acabou já meus cordões de novo. A gente tem hidrazina, que é um negócio de combustível. Eu só não sei exatamente como a gente vai fazer pra funcionar isso daí, né? E vamos levar essas malaquitas pra gente tá utilizando no fundidor lá, que vocês falaram que era bom eu fundir isso aqui e tal, né? Beleza. Vou coletar mais um pouquinho. Que barulho é esse, cara? Parece que é um... Beleza. Nossa, ele tem um outro buraco. Olha a impressão ruim. Aí, vamos coletar aqui mais um. Beleza. Eu acho que já tem até o suficiente. Então vamos voltar lá em cima. E depois a gente vai pegar e vamos ver primeiramente o que isso aqui vai dar. Tem composto aqui. Eu tenho... Pior que eu não tenho espaço pra composto. O que eu tenho aqui que tá quase... Na verdade, eu acho que eu consigo coletar mais um composto. Vamos coletar aqui um composto, que eu vou precisar depois pra poder fazer... Vocês disseram que pra fazer o carro é com composto. Então vamos coletar compostos pra gente ver o que a gente consegue fazer. Beleza. Esse aqui é um buraco maior. Nossa, caramba. Deixa eu montar isso aqui de volta, que eu abri um buraco lá pro fundo. Eu não quero cair lá no fundo, né, cara? Então vambora. Vamos largar isso aqui. Estamos recuperando a nossa energia. Só que como tá de noite, né, galera? Não tem como. Vocês também falaram que era bom fazer um catavento, que de noite é pra mim gerar energia. Por exemplo, o catavento é bem útil, né? Então eu vou fazer isso também. Bom, vamos usar essa... Deixa eu ver. O alumínio eu já posso coletar. Na verdade, deixo o alumínio aqui, ó. Ok. Deixa eu ver se a gente consegue pegar aqui. Vamos fundir isso aqui agora. Vai, vamos fundir pra gente ver o que vai dar. Cobre, cobre. Beleza. Temos resina? Resina não. Vamos usar aqui a resina pra fazer isso ali. Beleza. E agora vamos montar, tentar montar nosso primeiro caminhão, cara. Não é exatamente o caminhão, mas o hangar de veículo precisa de alumínio. Acho que eu tenho aqui ou não. É, eu tenho dois alumínios, ok. Então vamos colocar os alumínios ali pra gente fazer nosso caminhão, galera. Sei lá o que que é isso. Vamos lá, crafita esse negócio aí. Esse cobre aqui, deixa aqui. E vamos ver o que a gente vai precisar pra fazer o nosso veículo. Tá sem energia, tá? Não precisa de energia. Tem como eu tirar a energia disso aqui? Não, né? Tá, onde que vai ter energia pra mim coletar a energia? Eu preciso... Lá embaixo da caverna eu lembro que tinha. Ali na frente também tem aquele treco. Aí, peguei um pouquinho de energia aqui. Aí, beleza. É bem estranho pra poder refazer, mano. É muito estranho você refazer o chão. Pra atirar é mais fácil. Beleza. Vamos coletar essa energia aqui pra gente colocar lá do negócio. Vamos ver se a gente coleta uns dois aqui. Já vai tá bom. Mais um, mais um. Será que sai mais um terceiro aí? Caramba, pegamos três de uma vez, cara. Excelente. Então, agora a gente já vai ter energia. Acho que já dá pra fazer um carro, hein, galera? Mano, eu quero ver como é que funciona o carro. Vocês disseram que é bem estranho pra dirigir. Então, eu quero ver se realmente é estranho. Como é que funciona isso daí? Opa. Vou colocar aqui a energia. Vamos ver aqui. Beleza. E aí, como é que eu faço o carro? O que eu vou precisar? Quadriciclo pra fazer um quadriciclo. Eu posso montar também uma nave. Um quadriciclo ou uma nave. Eu acho que vai ter que ser um quadriciclo. Vai precisar de quatro compostos pra mim fazer. Não tenho nenhum, né? Então, vamos ali embaixo pegar. Eu acho que é. Não tenho nenhum. Dá pra mim guardar ali. Onde é que vai ter composto agora, hein, galera? Preciso ficar de olho. Acho que aquilo ali é composto. Será? Será que é composto? Se for, é bom, hein? É composto. Ótimo. Então, precisamos de quatro pra fazer nosso veículo. Vamos lá. Beleza. Coleta mais, mais. Nossa, mano. Aqui tem muito composto. Já peguei até o que eu queria. Até a minha energia acabou. Vamos coletar aqui mais um pouquinho. Deixa eu coletar. Aí, beleza. O que eu vou fazer aqui? A gente vai fazer um cordão só pra gente poder ter um pouquinho mais de distância pra andar com esse treco aqui, ó. Cadê? Cadê? Cadê, mano? Não tá puxando o fio, não. Bom é que a gente pode colocar esse aqui bem longe, tá, galera? Bem longe mesmo. Deixa eu colocar aí. Beleza. Opa. Dá. Esse aqui não deu muito certo. Beleza. Então, deixa assim que a gente vai tendo uma distância aí pra estar correndo com esses cordões aí também. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui composto. E coloca lá também. Vamos fazer o nosso quadriciclo, galera. Vamos ver como é que é. Eu não fiz nenhum carro. Não tinha nem feito esse teste. Então, vamos ver como é que é o nosso primeiro quadriciclo, que vai ser, na verdade, o nosso primeiro automóvel, né? Eu não sei como é que funciona. Eu não vou pedir energia. Tá. Não dá pra mim andar nisso? Tá. Não dá pra mim andar nisso. Como é que eu vou andar nisso? Eu não sei como é que eu vou andar nisso. Tá. Provavelmente... Deixa eu ver aqui. Hangar de veículo. Será que dá pra mim clicar? Tá. Eu vou precisar, provavelmente... Pera aí. Oxigênio. Tá. Vamos ver o que mais a gente pode construir aqui. A gente vai precisar de resina, é isso? Vai precisar de resina, resina. Tá. Eu tenho mais resina? Eu tenho uma resina. Aí, vamos montar aqui. Beleza? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Resina. Tá. Vou precisar de duas resinas, então. Vamos coletar. O que é isso aqui? Não sei. Será que é composto? Ah, aqui também é composto, eu acho. Ótimo, galera. Mais composto. Vamos pegar composto. Importante que a gente pegar no composto, a gente já consegue construir um monte de coisa. Pelo menos eu acho que sim, né? Vamos trazer... Pior que eu tô pegando tanto fio, mano, que eu nem preciso. Deixa eu guardar esse aqui. Beleza. Guardar os cordãozinhos. Recuperar um pouquinho aqui do nosso oxigênio, da nossa energia. Lá também tem um pouco de energia, vocês estão vendo lá naquele... Naquela espécie de montanha, que depois eu quero estar indo lá pra gente estar vendo também. Então, vamos coletar aqui rapidinho esse composto, pra gente ver se eu consigo montar a cabine aí da... Da nossa... Do nosso veículo, né? Tem alguma coisa ainda? Você tá coletando? Acho que não, né? Ok. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa pra estar pegando por aí. Vamos ver. Tá, aqui parece ter um pouco de... Deixa eu ver lá, bug. Acho que aqui também é composto. É, composto. Tá, o bom é que agora de dia a gente recupera muita energia por causa dos nossos painéis solares que a gente tem do lado da bolsa, né, galera? Achei isso muito legal. Aqui ainda diz que tem resina, só não sei aonde. Aonde que tá essa resina perdida? Tá, oxigênio tá acabando. Vamos voltar lá pra base, antes que a gente morra, né? Eu quero morrer. Ó, vocês tão vendo que ele já fica suspirando já, como se ele tivesse sufocado. Pior que eu... Sufocamento, eu já tô morrendo já. Não, eu não posso falecer. Nossa, meu veículo bugado. Aê, não morri. O que que tá acontecendo com o meu veículo? Quem está destruindo o meu veículo? O que que tá acontecendo com o meu veículo? Energia, tá? Eu não sei se passou uma ventania aqui, mas eu sei que vocês viram que bugou aqui, né? Hidrazina combustível. Será que eu consigo colocar isso aqui em algum lugar? Tá, deixa isso aí aí, porque, né, fica andando na minha bolsa aqui e só perdendo meu tempo. Vamos ver se eu consigo aqui. Eu tenho... Eu não tenho ainda... Nossa, eu preciso de mais resina. Então, galera, eu vou coletar uma resina aqui, algumas coisinhas e eu já volto daí. Bom, galera, eu tô explorando aqui a caverna. E, bom, eu tô pegando um pouco de energia, porque eu achei uns negócios ali pra gente pesquisar, daqueles negócios não identificados lá. E eu realmente quero saber qual vai ser a funcionalidade deles, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses packs aqui de energia e... Cadê? Deixa eu jogar aqui mais trequinho aqui, cordãozinho, né? Pra gente ter um pouco mais de visão pra cá. O negócio de energia ali tá ali. Então, é o seguinte, a gente tem aqui, ó... Isso aqui, peraí, o que que é isso? Tá, eu acho que é... Tá, esse negócio desconhecido aqui, que é aquele negócio que a gente tem que pesquisar. Não sei se vocês se lembram aí, no último vídeo, a gente habilitou novas coisas. Eu acho que isso aqui vai habilitar a cápsula pra gente fazer, não sei. Então, vamos lá em cima, que eu também tô com um pouco de resina, né? Então, eu tenho que voltar lá em cima de qualquer forma pra tá dando uma evoluidinha na base. E a gente vai tá habilitando esses negócios não identificados aqui. Pesquisar eles pra ver o que que eles vão abrir pra gente, se é alguma coisa útil ou não. Já que eu preciso, de fato, descobrir como é que a gente vai fazer a cabine do nosso hangar, né? Não sei como é... Não, não é um hangar de veículo aqui, ele é um veículo ali, eu não sei como é que é o nome exato, mas enfim. Vamos colocar aqui na máquina de pesquisa pra gente tá pesquisando. Beleza, pode colocar aqui pra pesquisar. Eu já vou apertar o Q aqui, já vou adicionar energia a essa máquina. De qualquer forma, a gente vai pisar, vamos ver o que que a gente vai abrir. E aí, qual que é a novidade? Pesquisar do caminhão, legal, legal, interessante. Já vou até deixar essa outra de energia aqui também. Eu ainda tenho uma outra aqui, tá, ok. Deixa eu aumentar essa resina, apesar que ela tá ficando em cima ali do treco ali, né? Tá, vamos ver o que que a gente vai montar aqui, galera, ainda não sei. Tem uma impressora, eu não sei exatamente pra que que serve essa impressora. Eu tenho a função, eu tenho a pesquisa e aquilo ali. E condensador de combustível, também não sei. Fundição, hangar... Tá, galera, a próxima coisa que a gente vai fazer é uma impressora, já que eu não tenho nenhuma impressora. Eu acho que eu tenho os dois copos suficientes. Tá rolando tipo uma chuva, uma chuva de... Na verdade, é tipo uma tempestade de areia. Vamos montar essa impressora pra gente ver. Não sei se essa tempestade de areia tira a nossa vida, faz alguma coisa, mas enfim. Tá, o que que é essa impressora? Ela tem energia? Então, como é que ela funciona? Peraí, vamos colocar aqui alguma coisa pra ver. Vamos posto. E aí? Tá, tô vendo que tá voando. Nossa, é uma tempestade verde, cara. Ai, morri. Caramba, eu morri. Tá, vamos ficar aqui dentro pra gente não ficar morrendo. É bem bizarro essa tempestade. Morri dentro da... Ah, eu acho que não, né, mano? Faz sentido que pelo menos a gente tenha morrido aqui. Mas enfim, vamos esperar essa tempestade passar. Nossa, tá batendo ali, ó. Tá vendo bem direção o nosso personagem. Que maluco, mano. Que maluco. Nosso corpo... Cadê nosso corpo? Ah, só falta eu ter perdido os itens, porque eu morro que tava bem aqui, galera. Tô até vendo que a... Ah, não acredito, cara. Tá, eu tô querendo saber como é que funciona isso aqui. A função a gente já sabe, né? Coloca o item ali. Isso aqui a gente já pesquisa pra gente abrir novas coisas também. Vamos descer aqui. Cadê nosso corpo? Não acredito que meu corpo saiu voando por aí. Não, é sério. Eu não tô acreditando. Eu perdi alguns itens que tava nele. Não foi muita coisa. E outra coisa também que eu tinha comentado é que meus cordões tinham ficado no cadáver que tava lá embaixo, né? Depois a gente desce lá pra gente ver. Agora o outro corpo, eu não sei onde foi parar, não. Tá, a gente não tá com nenhum item aqui, mas não tem problema. O bom é que a gente já tinha colocado composto. Eu só perdi alguns cordões, mas aqui eu tenho bastante composto. Eu só quero entender como é que eu vou fazer a cabine disso daí. Então, pra gente melhorar aqui, vamos... Aliás, é pra cá. Vamos lá naquela caverna. Vamos pegar outra coisa identificada lá, não identificada, pra gente tá habilitando pra ver o que que é. E pegar também mais alguns minérios pra tá fundindo ali. Lembrando que sempre a gente vai precisar de bastante energia pra tá fazendo as coisas e resina também pra montar mais estruturas. Aqui o nosso CDS meio que escorregando. É bem engraçado quando ele tá escorregando. Eu já vou coletar aquilo ali. Vamos primeiro coletar alguns... Opa. É, um catavento. Eu também quero fazer um catavento, galera. Bom, o que que temos aqui? Vamos ver. Tem um pouquinho de energia. O que que é isso aqui? Temos oxigênio. Vamos coletar oxigênio. Eu acho que oxigênio dá pra usar no caminhão depois, galera. Se eu não me engano, tá? Vamos coletar aqui uma laquita pra gente fazer lá os cobre, entre as outras coisas. A gente cortou ali uma árvore. Essa árvore bugada, essa aí, né? Beleza, eu tô coletando aqui um pouquinho mais, ok. Tem um outro. Ixi, saiu o veneno. É aquele veneno ali. Aquele veneno ali, galera. Se eu relar naquele veneno... Ó, já sumiu, na verdade. Mas tem um veneno verde que ele fica te seguindo, que se você relar, você morre na hora também. É bem zoado. Beleza, vamos lá. Aê, coleta mais uma laquita. Deixa eu ver. Eu acho que eu só posso ter isso aqui. Na verdade, acho que dá pra pegar até mais uma. Peraí, é uma outra ali embaixo? Como é que é? Tem mais coisa ali pra baixo, galera. E eu pensei que tinha acabado já aqui. Tá, deixa eu ver se eu saio daqui antes que, né? Vamos ver se eu coleto aquele ali. Beleza. Faltou. Aê, beleza. Criamos aqui mais uma malaquita. Eu vou... Ah, gastou aqui já, ok. Então... Aê, vamos coletar. Pega isso aqui e vamos pegar aquele negócio não identificado ali, ó. Então vamos lá em cima pesquisar esse treco de novo e vamos ver no que... Peraí. Aê, beleza. Tá um pouquinho ruim de andar, cara, nas cavernas. Parece que o seu personagem fica meio caindo, né? E depois a gente explora mais pra lá também, tá, galera? A gente vai levar isso aqui, então vamos lá. Pelo que parece, tava bugado ali, ó. Vocês tão vendo que agora resolveu funcionar ali o assento. A gente vai abrir a pesquisa disso daqui e vamos ver pra criar o assento. Esbulgou, o negócio caiu no chão. Agora finalmente eu posso fazer o assento. Tenha dado um bug pelo que me consta aqui, ó. Eu vi agora que eu cheguei aqui e eu tava vendo esbulgar o treco. Ele fica até com a cara de WTF, nigga. Tá, vamos colocar aqui as malaquitas pra gente tá fundindo, beleza? Deixa eu fundir os trecos aí. Tem que ter uns negócios diferentes, né, galera? Tá, e ali ficou um cobre. Vamos colocar mais aqui porque tudo isso aqui vai virar cobre mesmo, né? E colocar um pouquinho de energia aqui nessa estrutura aqui, né? Não sei se vai... Não vai chegar a encher, mas depois a gente pega mais energia. E finalmente temos nosso carrinho, galera. Olha aí. Bom, peraí, deixa eu ver como é que funciona o carro. Ah, beleza. Eu tô entendendo mais ou menos. Eu tô com medo de cair em um buraco. Tipo isso aqui, né, mano? Será que se a gente rampar e cair lá dentro seria muito louco, né, galera? Opa! Uou, mano. Bem que vocês falaram que quando eu tombar o carro é só apertar a TAB que ele desvira. Achei isso bem legal também. Muito obrigado a todos vocês aí pelas dicas. Já tinham comentado aí, eu já tava de olho, né? Ok, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ok, chegamos até aqui de novo. Vamos descer aqui do nosso carrinho. Ó, o nosso carrinho tem energia, então a gente tem que ter energias. Eu acho que com um composto, a gente já pode fazer algum negócio pra deixar do lado dele pra gerar meio que energia automaticamente. Eu não sei como é que funciona o sistema de ar dele, então eu ainda tô em dúvida sobre isso. Mas, enfim, vamos fazer aqui uns cataventos não. Vamos fazer sinal também não. Filtros, tanques, bateria, gerador solar. Eu acho que ele deve ter algum local aqui que dá pra colocar um gerador solar. Vamos ver se realmente tem ou não. Tá, a gente pode colocar... Opa. Beleza, então ele vai ter um gerador solar pra tá gerando energia durante o dia. Aí durante o dia a gente pode tá dando uma caminhada com ele. E pra fazer um catavento eu vou precisar de alumínio. Eu tenho algum alumínio aqui? Cobre, cobre, cobre. Malakita cria cobre, né? Então eu vou precisar de outro aqui. A gente, pra fazer um quadriciclo, a gente vai depois fazer um caminhão, galera. A gente vai fazer um caminhão. Próximo é isso aqui. A gente vai precisar de bastante alumínio. Então vamos descer lá embaixo na caverna, coletar alguns recursos. E no próximo dia a gente dá uma explorada com o nosso carrinho, que vai ser sensacional. Então eu volto aqui na hora que a gente tiver coletado alguns recursos e tiver de dia pra gente já poder explorar com o nosso carro. Seguinte, galera. Eu já... Pera aí. Opa. Virar a câmera aqui. Beleza. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei algumas hidrazinas. Aliás, um combustível, que é uma hidrazina. Pertei errado aqui. Vamos dar uma volta aqui e eu vou usar um... Olha lá, tem uma nave ali, galera. O que é isso? Vamos ver o que tem nessa nave. O que será que temos aqui? Tem alguma outra coisa ali. Vamos ver o que é isso. Será que eu consigo coletar os recursos dessa nave aqui? Vamos verificando aqui. O que é isso? Carro, volte. Bugou. O carro bugou, galera. Tá, deixa eu ver aqui. Dá pra mim coletar aquilo lá? Tá, vamos ver se eu ergo. Tá, deixa eu ver se eu tiro o carro daqui. Galera, é muito complicadinho, né? Bem que vocês comentarem. Muito não, mas é um pouco complicado você andar com o carro, cara. É muito complexo. Ele é meio bugadão. Não sei dizer, mano. Tá, vamos deixar ele com esse negócio aí pra gastar energia. Vamos ver o que temos aqui. Eu não sei exatamente o que é isso. Tem alguma funcionalidade? A gente não tem. Vamos ver o que a gente enterrou aqui. Se dá pra pegar. Ou o que que é. Sei lá o que. Sei lá se o bagulhete ainda estiver aqui, né? Porque sumiu, parece. Tá, pelo que parece, sumiu. Deixa então aí. Vamos ver se a gente consegue olhar dentro dessa nave. Se tem alguma coisa. Parece ser uma nave caída, né? Pera aí, o que que é isso? Caramba! Tem tipo... Ué! What? Eu posso levar isso aqui? Caramba! Que da hora! Sério, muito legal. Deixa eu ver uma coisa. Eu quero fazer um teste. Eu consigo guardar na minha bolsa? Não. Só que eu provavelmente consigo levar no meu caminhãozinho. Vamos levar aqui pra colocar aqui. Dá pra levar assim, mano? É sério isso? Que da hora, sério. Eu coloquei em cima, mas não tá exatamente encaixado, tá ligado? Ah, agora tá encaixado. Ué, eu posso andar pros dois lados? Que legal, cara! Dá pra pegar então esse... É como se fosse um banco, né? Ou sei lá. É um banco, na verdade. O que que é isso? Tá, temos aqui lítio. Eu nem sabia que tinha drop de item aqui. Lítio. Temos orgânico e cobre. Hum, legal, legal. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui agora, né? Pera aí que eu tô bugadão aqui. Beleza. O que que era aquilo ali? Pera aí. O que que era isso aqui? É a ponta da nave? Eu não tô entendendo. Ah, é a ponta, né? Ok, não deve ter mais nada aqui. Então, vamos meter o pé daqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo carregar esses itens. O personagem tá reclamando de oxigênio. Tá, vamos tomar cuidado aí com o oxigênio. Eu acredito que o carrinho, ele gere oxigênio pra gente. Eu não sei se esse orgânico, pra que que ele serve. Mas, vamos tá levando ele também, né? Porque, sei lá porquê, mas... Vamos levar aqui. Eu acho que eu consigo encaixar na parte de trás aqui do caminhãozinho. Consigo ou não? Ah, finalmente encheu. Ah, o caminhãozinho gera oxigênio. Legal. Então, deixa eu ver aqui. Pera aí. Isso aqui dá pra carregar ali. Aí. Tem espaço ainda, pô. Tá, vamos andar com o nosso... Vamos voltar pra nossa base. Que é pra lá. Nossa casa, na verdade, né? Então, caras. Eu achei sensacional. Pera aí. Tinha um outro negócio ali. Que eu vou aproveitar que eu tenho bastante energia. Já que durante o dia, ele parece gerar mais energia do que o normal. Então, se eu precisar depois coletar alguma coisa, a gente volta aqui. Eita. Beleza. Vamos descer aqui. Ó, tem bastante coisa por aqui. Vamos... Aí, vamos ver o que que é isso aqui. É o que é isso aqui. Ué, tem item ali também. Uou, tem lítio. Ok. Legal, legal. Tá, aqui a gente tem uma... Sei lá. Uns negocinhos, pedaços aqui do... Dessa outra nave caída. Eu não sei exatamente se tem... Opa, desconhecido. Isso aqui vai ser legal pra gente explorar, hein? Opa, esse aqui vai ser legal. Será que eu consigo levar em cima do... Do meu caminhãozinho? Cara, eu não acredito... Ah, não dá pra levar. Mas pera aí. Será que eu consigo coletar ele assim, ó? Não dá, né? Ah, que droga. Tá, e se a gente deixar... Um banco e levar isso aqui. Né? Eu acho que a gente vai levar isso aqui primeiro. E depois eu volto buscar o banco aí. Vamos lá levar isso aqui primeiro que eu quero abrir esse negócio desconhecido pra ver o que que a gente vai abrir, galera. Agora eu tô curioso. Porque parece ser um negócio mais... É, pelo menos normal, né? Não é igual aqueles outros lá, né? Então vamos lá. Vamos ver isso aqui. Aqui tem... Ah, aqui eu acho que é o oxigênio. Eu não sei também se tá errado. Tomar cuidado aqui com esse buraco. Uma hora dessa eu vou acabar caindo nele com o meu carro, né? Deixa eu dar a resinha aqui. Ó, aí, garoto. Legal, curti. Tá, vamos levar esse treco aqui pra gente tá abrindo. Eu acho que eu tinha trouxe... Eu trouxe outro negócio, mas... Primeiro agora a gente vai abrir isso aqui. Depois a gente vê isso daí, meu filho. Vamos lá. Vamos abrir isso aqui pra ver o que que é. Vamos lá, galera. Tô curioso, hein? Ó, já tá gerando energia. E aí, o que que habitamos? Pesquisa células de energia. Isso é uma novidade. Eu não sabia que existia isso, né? Bom, eu acho que eu tenho aqui um pouco de energia. Vamos colocar esse pouco de energia aqui. Só pra ajudar a encher lá isso aqui de energia. Beleza. E vamos gerar aqui... Eu acho que eu tenho alumínio. Vamos fazer um catavento pra gente gerar energia aqui, galera. Catavento, colocar ele no chão aqui. Que daí ele gera energia durante a noite. Olha, ele girou titânio, cara. Uou, eu não sabia que abrir esses negócios... Eles também criavam mais componentes pra gente, cara. Legal. Deixa ali o titânio, né? Eu tenho tanta coisa. Tá, esse catavento eu posso colocar em qualquer lugar? Ou posso colocar no... No carro, né? Eu não sei. Não sei. Peraí, deixa eu ver se eu posso colocar na base. Opa, não. Cliquei na coisa errada. Ah, ele gera a energia durante a noite. Olha ali o catavento, galera. Sensacional. E daí isso aqui eu posso até deixar em outro lugar que ele vai gerar energia também pro negócio. É muito legal porque todas as coisas elas meio que são conectáveis. Isso foi uma das paradas que eu achei bem legal nesse jogo. Aqui tem a função. Será que eu vou fundir isso aí? Vou colocar um orgânico pra ver o que que dá. Temos o lítio. O lítio eu não sei se é o minério exato, mas eu acho que não é o minério. Bom, enfim. Vamos dropar esses itens aqui. Eu não sei exatamente o que a gente vai fazer com eles. Então, meio que vamos colocar eles lá pra gente ver o que que vai gerar aqui. Vamos lá. Vamos ver se eles fundem aí. Só fundiu um, né? Como parece. Será que tem mais alguma coisa pra eu fundir? Dá pra fazer sinal? Sinal não preciso. Bateria. Bateria eu quero fazer uma pra ver pra que que funciona. Ah, o lítio já é um negócio. Então vamos fazer uma bateria pra gente ver. Ok, vamos deixar guardado o que tem pra deixar aqui, né? Pra gente não perder nada. Vocês falaram que some. Eu não quero que nada suma. Então a gente vai deixar aqui por enquanto. Depois eu vou coletando esses recursos aqui. Ok, então a gente tem uma bateria. Vamos ver se a gente consegue conectar essa bateria no carrinho. Dá pra conectar aqui atrás? Ah, tem mais bateria pra ter mais energia. Isso é uma parada legal. Principalmente com o caminhãozinho desse aqui, né? Depois a gente... Ou melhor, a gente poderia voltar lá pra buscar aquele sofazinho, né? Vamos voltar lá, cara? Se eu pudesse acabar a energia, depois a gente vê uma forma de coletar mais. Uma coisa que é interessante pra fazer pra esse carrinho aqui é um... Fazer um catavento, cara. Um catavento seria excelente pra ele já que ele tá durante a noite andando, né? Seria bem legal pra gerar energia, né? A bateria já tá acabando, então ele vai começar a gastar as laterais ali. Mas, cara, eu acho que não vai acabar a energia não. Mas se qualquer coisa se acabar, se chegar a acabar a energia, a gente tem aqui um packzinho de energia. Ok, vambora. Opa. Aí, vambora. Legal. Muito bom, cara. Gostei. Eu curti. Esse jogo, cara, ele é muito bom de sobrevivência. Tem muita exploração, tem muita coisa diferente. Então, ele é um jogo bem pacífico, bem tranquilo, onde você tem que estar procurando pelos... Em busca de todos os suprimentos pra poder estar sobrevivendo aqui nesse planeta, né? Vamos estacionar aqui. Aí. Vamos descer. Beleza. Então a gente tem a nossa cadeirinha. Vou deixar essa cadeirinha aqui porque eu não sei exatamente se eu consigo colocar ela. E aí... Ué? Dá pra eu colocar aqui? Pra que vai servir uma cadeira aqui? Eu posso sentar na cadeira aqui? Não faz sentido nenhum, né? Mas ok. Aqui eu vou precisar de alumínio. Eu acho que eu tenho alumínio, não tenho? Cobre, composto... Eu acho que eu tenho um só alumínio. Titânio. Ah, não. É titânio que eu tenho. Bom, eu não sei nem como é que eu vou conseguir alumínio. Talvez... Energia... Tá, eu não vou deixar a energia aqui. Essa energia, na verdade, pode deixar na minha bolsa. Deixar na minha bolsa que depois eu vou ver. Então a gente vai ter que procurar alumínio agora, galera. Mas a gente vai procurar alumínio depois porque esse vídeo vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Astro Nears. E galera, conseguimos fazer nosso carrinho que já tá dando uma boa... Tá ficando legal. Então se vocês tiverem dicas de onde eu vou encontrar esse alumínio pra gente já montar um caminhão, pra gente poder carregar mais coisas. E quais são os próximos objetivos? Deixe dicas, sugestões nos comentários, por favor. Que vai me ajudar bastante a desenvolver essa série. Não é inscrito no canal, gostou do conteúdo? Se inscreva aqui embaixo e ative o sininho. E nos vemos no próximo vídeo dessa série. Valeu, falou e eu fui!